A senhora dá licença de um bom sentar aqui? Mas é claro! Pois é, né? Tá fazendo um friozinho, ó? Frio? Frio faz de lá na minha terra. Lá sim faz muito frio. Se eu te contar, você não vai nem acreditar. É mesmo? Uma vez eu fui lá na minha terra e tava um inverno assim de... Aí eu subi num terceiro andar de um hotel, é. E eu olhei pra um lado, olhei pro outro e aí... Pum! Cuspi. E você não sabe o que aconteceu. Ah, mas eu nem tenho coragem de pensar. Não. Começou a fazer pim, 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 pim. Virou pedra. Mas como é que às vezes elas aparecem engana, né? Uma mulher com uma cara respeitável dessa. Falando... Ah, de dizer... Ah, como é que ela fala isso? Ela fala isso, mãe. Ela nem fica verminha. Ah, mas eu vou afo... O senhor não tá acreditando, né? Mas imagina, o que é isso? Não, senhora, não tem cara de mentirosa, não. Não imagina. Ó, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vou te contar uma coisa. É um caos interessante. Sabe que lá na minha terra... Lá na minha terra não faz-se frio, muito frio, assim, não, sabe? Mas é que teve uma vez que fez um frio danado. Agora é a vez. Ó, teve uma vez que fez uma frioca, mas a frioca lá na minha terra. Mas aí eu tava lá no terceiro andar de um frio e eu resolvi que eu ia dar uma cusparada pra baixo. Mas você não sabe nem o que é que aconteceu. Começa a fazer pim, 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 caiu essa pedra. Ah, eu já sei disso. Ah, senhora, absolutamente nada disso. Ó, a pedra foi cusparada e parou aqui, ó. Não, aqui. Não ia nem pra cima, nem pra baixo. É. Mas e aquilo ali da gravidade? Era a tavela congelada. É. Mas não deu certo nem por uma desgrama. Matei a pau. 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 Matei a pau.